Gratidão, gratidão, gratidão mas não para a prefeita de Guajaramirim, gratidão para o prefeito de Nova Mamoré que mantém esse hospital aqui, eu tive que sair de Guajaramirim para vir aqui em Nova Mamoré para fazer o raio-x no joelho do meu filho Gratidão, gratidão ao prefeito Marcelo Uchoa, para a prefeita Raíssa Paz, o meu desprezo para você você não merece um pingo de consideração, você não tem amor ao próximo eu espero que você nunca precise passar pelo que a população de Guajaramirim está passando respeite a população de Guajaramirim